Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quarta noite do nosso workshop de eleições 2020. Nós já tivemos aí três aulas falando um pouco sobre o processo eleitoral, as formas que você deve se preparar para esse processo eleitoral desse ano de 2020. Lembrando que 2020, esse ano que nós vamos escolher os prefeitos, os vereadores, é para os próximos quatro anos em todos os municípios brasileiros. E é importante porque nós estamos recebendo muitas mensagens, o pessoal tem adorado participar desse nosso momento, desse nosso workshop. Inclusive eu peço a você que deixa aí a sua mensagem, suas opiniões, suas dúvidas nos nossos comentários. Ou tem aí abaixo também o nosso WhatsApp que você pode enviar para a gente poder te dar, te presente um e-book com os 13 passos fundamentais para você iniciar a sua campanha eleitoral desse ano de 2020. Então é uma grande oportunidade, é um grande momento que nós estamos aqui trocando ideias com vocês, te preparando também, te dando orientações de como você pode se preparar para esse processo eleitoral desse ano, que é um processo eleitoral diferente dos anos anteriores. É claro que cada ano nós temos diferenças no formato de fazer uma política, de fazer uma campanha eleitoral, mas esse ano, especificamente, nós teremos muitas diferenças, entre elas o formato de você se comunicar com o seu eleitor. É claro que as redes sociais, elas terão sua força enorme dentro desse processo eleitoral, mas elas não serão o único meio que você vai se comunicar com o seu eleitor. E nós vamos falar sobre isso na aula de hoje, métodos tradicionais que você tem que adotar para você poder comunicar com o seu eleitor, passar suas informações, passar suas propostas para eles e também atuar já dentro desse período de pré-campanha. Então o que é que nós preparamos? Nós vamos falar um pouquinho sobre as datas que nós temos disponíveis dentro desse processo eleitoral nesse ano de 2020. A nossa próxima data principal que nós temos agora é o dia 31 de agosto, onde nós teremos o início da convenção municipal, da convenção eleitoral, onde nós vamos escolher quem são os prefeitos, os candidatos a prefeitos, vice-prefeito e também os candidatos a vereador. Nós já mostramos nas aulas anteriores como que é feito o número máximo permitido para candidatos a vereador, também o percentual da cota de gênero dos 30%. Se você não assistiu essa aula, é a aula número 2, é só você retornar no nosso workshop e assistir a aula número 2, onde a gente trata exatamente da questão do quociente eleitoral, explicando como que é feito o processo. Então dia 31 de agosto tem início a convenção. A partir dessa data, é uma questão que muitas pessoas confundem, a partir dessa data já é permitido fazer o registro de candidatura, a solicitação do registro de candidatura e você já recebe o seu CNPJ. É possível também, a partir desta data, se o partido já apresentar lá no cartório eleitoral os pedidos de registro de candidatura, esses pedidos sendo deferidos, a partir de 31 de agosto você já pode contratar o comitê, já pode contratar a equipe de trabalho. Nós já explicamos na aula de ontem qual é o percentual para você contratar os seus cabos eleitorais. Está na aula 3, é só você depois voltar e assistir. Então a partir de 31 de agosto você já pode fazer isso. A convenção, ela termina no dia 16 de setembro. Então você tem esse prazo aí de 17 dias para poder o partido fazer a convenção. Agora eu quero dar uma dica muito importante para os partidos, presidentes de partidos que estiveram nos assistindo, ou você que é pré-candidato, leve essa orientação ao seu presidente do partido, para que vocês façam a convenção o quanto antes. O quanto antes vocês definirem quem serão os candidatos, vocês podem já fazer o registro da candidatura, vocês terão mais prazo para trabalhar as questões jurídicas, contábeis e as questões de marketing. Principalmente o marketing, porque o marketing ele depende de um tempo para a criação das peças, fotos, vídeos e tudo mais. Então se você deixa para o último dia, para você solicitar o registro de candidatura, você acaba perdendo um prazo que você não conseguirá recuperar depois, porque é muito curto os nossos prazos. Vocês vão ver aqui um pouco mais à frente o quão fica curto esses prazos depois. Então nossa orientação, dia 31 de agosto, já inicia a convenção, se possível já faça. Eu sei que depende muito das negociações partidárias, de quem será o vice, de quem será o prefeito, a questão do diretório, votar para a escolha dos candidatos, mas o quanto antes você fizer é melhor. Você tem até o dia 16 de setembro para poder fazer a convenção. E você tem até 26 de setembro para fazer o registro dos candidatos. Já no dia 27 de setembro começa a campanha eleitoral. Preste bastante atenção. Se você faz a convenção 1, lá no dia 16, tem gente que deixa para o último dia, mania de brasileiro, né? E aí você vai depois começar a reunir documentação de candidatos e tudo mais. E você apresenta no dia 26 de setembro, dia 27 de setembro já começou. Começa a campanha, meia-noite. E aí você não tem nenhum tipo de material, você não tem nada, você já pode dizer que é candidato, você já pode visitar, você já pode pedir voto. E você não tem nada de material para deixar com seus eleitores. É claro que existem municípios que estão estudando a questão se vão permitir a distribuição de material por conta da contaminação de coronavírus. Mas eu estou dizendo aqui a questão geral. Esses detalhes específicos, depois você vai consultar aí com o seu partido, dentro do seu município, para ver se vai poder realmente fazer a distribuição de material gráfico dentro aí do seu município. Mas vamos lá. No dia 27 de setembro, meia-noite, está liberada a propaganda eleitoral. E aí, meu amigo, é a hora que o jogo começa. E quem chega por último, pega água suja. Tem até aquele ditado, boilerdo, bebe água suja. Então se você ficar aqui esperando muito para começar as suas ações de marketing, o seu concorrente já vai ter começado, vai estar visitando, já vai estar apresentando o material e você vai estar aí, né, esperando para começar. Então, converse com o seu presidente do partido. Já procure os profissionais de marketing que vão trabalhar com você. E aqui eu faço um alerta que eu fiz lá na primeira aula. Profissional de marketing político tem que ser especializado em marketing político. Não adianta você simplesmente ir lá e contratar o rapaz que trabalha na gráfica, ou a moça que trabalha na gráfica, que são excelentes profissionais, eu garanto. Mas se eles não tiverem a experiência política, a bagagem política, vai cometer erros que depois podem custar a sua campanha eleitoral. Você pode até tê-los na sua equipe, mas você tem que ter uma liderança que entenda do processo político, que entenda de como funciona uma campanha eleitoral, quais são as regras e tudo mais, para você ter essas pessoas na sua equipe. Por isso que eu disse lá nas aulas anteriores, o primeiro profissional que você contrata para a sua campanha é o estrategista de marketing político. É o cara que vai pensar a sua campanha. Não adianta você sair contratando os jogadores se você não tem o técnico que vai coordenar esse time. O presidente do time não coordena o time, ele não manda o time para a campo, ele não sabe quem que vai jogar, quem não vai. Isso é função do técnico. E nesse caso o técnico é o especialista de marketing político, tem locais que chamam de marqueteiro, tem locais que chamam de consultor político, é o mesmo profissional, só com nomenclaturas diferentes. Eu gosto de falar em estrategista político, porque é a pessoa que vai pensar nas estratégias. Também pode ser o consultor ou pode ser o marqueteiro, mas esse profissional, já te oriento, terminando essa aula, já faça contatos. Nós temos, inclusive, e essa inclusive é a minha experiência, é a minha formação. Sou pós-graduado em marketing político eleitoral exatamente para isso, para te ajudar a definir as estratégias da sua campanha. Depois você me manda um WhatsApp aí que a gente pode conversar melhor sobre esses detalhes. Mas então, dia 27 de setembro tem início a campanha eleitoral. Aqui você pode fazer internet, material gráfico, caminhada, comício, já pode ter pessoal contratado para fazer distribuição de material, enfim, já começa a campanha dia 27. Site já pode também começar a rodar aqui no dia 27, você já pode contratar jornais para fazer a veiculação de mídia paga. Nós, na aula de ontem, explicamos quais são as regras, o que pode e o que não pode ser feito numa campanha eleitoral. No dia 9 de outubro, nós teremos início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então, nesse período aqui de 27 até por volta do dia 30 de setembro, a justiça eleitoral aí do seu município vai convocar os candidatos, os representantes dos partidos e vai convocar também as emissoras de rádio e TV naqueles municípios que possuem as emissoras de rádio e TV para fazerem o plano de mídia, para definição de quanto tempo cada coligação para prefeito terá e quanto tempo cada candidato a vereador terá no rádio e na TV para fazer a propaganda eleitoral gratuita. A questão do candidato a prefeito, quanto mais partidos você conseguir reunir na sua coligação, você terá mais tempo de propaganda de rádio e TV. Então, é importante essas alianças, trazer mais partidos possíveis para a sua coligação para você conseguir mais tempo de rádio e TV. É uma estratégia muito interessante. Então, dia 9 de outubro tem início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. No dia 12 de novembro, nós já terminamos com essa propaganda no rádio e na TV. Tem o término aí da propaganda eleitoral gratuita. No dia 14 de novembro é o último dia para você fazer as suas publicidades na internet ou a distribuição de material gráfico, como caminhadas também, carreatas e tudo mais. Na véspera da eleição, você pode fazer ainda caminhadas e carreatas. Lembrando que o carro de som, nós falamos na aula de ontem, o carro de som não pode ser utilizado na campanha eleitoral desse ano, rodando os jingos aí da sua campanha. com exceção lá na caminhada e na carreata. E você pode ter os carros de som veiculando esse tipo de propaganda. Dia 15 de novembro é o primeiro turno das eleições. Quando nós vamos às urnas, escolher os nossos candidatos. Nesse dia, eu quero que você saiba que existem muitas regras que você não pode fazer. Então, tome muito cuidado. Leia a lei 9.504 barra 97. Leia a resolução 23.609 barra 2019. Leia também a proposta de emenda constitucional, a PEC, na verdade, a emenda constitucional que foi aprovada, a 107, que já traz as questões das eleições desse ano, com o adiamento das eleições. Leia o calendário eleitoral. Não adianta você que é um pré-candidato hoje e depois se tornando um candidato. Não se preocupar com as informações legais de como podem ser feitas uma campanha eleitoral. Você precisa estar informado legalmente. Aquilo que eu já disse. Eu não sou advogado. Então, eu não respondo por questões legais. A gente acaba entendendo um pouco, mas eu não posso responder. Da mesma forma, você. Você também não é um advogado. Você precisa do seu consultor jurídico, como nós já falamos em aulas anteriores. Mas você tem que, pelo menos, entender, até para você poder debater com o consultor jurídico, para ver se está correto uma questão ou não. Então, busque essas informações para você não cometer nenhum equívoco no dia 15 de novembro. Dia 29 de novembro, nós teremos o segundo turno naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores e que não conseguiram escolher o prefeito com 50% mais um dos votos válidos. Segundo turno só para prefeito. Por incrível que pareça, tem pessoas que perguntam se tem segundo turno para vereador. Ah, e outra questão. Tem três candidatos no seu município e tem 5 mil eleitores. Gente, não tem segundo turno. Segundo turno é somente para municípios com mais de 200 mil eleitores. Dia 15 de dezembro é a data limite para você fazer a sua prestação de contas da campanha. Atenção, prefeitos e atenção, vereadores. Tem prestação de conta para vereador também. E no dia 18 de dezembro, a diplomação dos eleitos que tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2021 e ficarão, se tudo correr bem, se tiver tudo certinho, até a data de 31 de dezembro de 2021. Eu quero mostrar para vocês aqui agora a gente já tratando de algumas ações um cronograma de ações que vocês podem executar dentro da campanha eleitoral de vocês. E até mesmo, você pode adotar esse cronograma dentro da sua pré-campanha. O que vai diferir é que na pré-campanha você não vai poder pedir votos, não vai fazer nada mais alarmante. Você vai vender a ideia de você ser um pré-candidato, vai demonstrar que você tem conhecimento sobre o seu município, vai demonstrar que você é uma pessoa preparada e capacitada para assumir o seu município como vereador, como prefeito. Então, nós temos aqui uma sugestão de cronograma de ações, nós colocamos aqui até sexta-feira, mas, na verdade, tem também programações para sábado e para domingo que eu vou te explicar já já. Então, vamos lá. Você pode trabalhar, inclusive ontem, quem assistiu a aula de ontem, ganhou um cronograma gratuito, aí o modelo desse cronograma, e hoje eu vou explicar como que você vai preencher ele. Depois que você fizer a contratação do seu consultor, do seu estrategista, do seu marqueteiro, vocês vão definir quais serão as suas principais bandeiras que você vai defender no seu município, e você vai definir também quais são os principais temas que você quer falar dentro da sua bandeira. Pode ser dez, quinze, vinte, cinco, pode ser apenas dois, não importa. São os conteúdos que você quer apresentar, aquelas propostas que você quer apresentar à sua comunidade. Se você ainda não fez isso, meu amigo, minha amiga, por gentileza, é momento de você fazer. Ainda dá tempo. Comece a fazer o planejamento daquilo que você quer levar de informação aí para a sua comunidade. E aí você tem que passar isso para o seu estrategista político. Eu costumo dizer, quando você contrata um estrategista, não quer dizer que ele vá desenhar tudo para você, não. Ele não conhece a realidade do seu município. Não é ele que vai sentar depois lá na cadeira do legislativo, na cadeira do prefeito e administrar a cidade. É você. Então, por gentileza, essas propostas, elas partem do candidato ou do grupo político. O estrategista, ele vai elaborar a forma de comunicar, quando comunicar e nem para quem comunicar essas propostas que você vai levantar e vai te ajudar nas estratégias de você levar isso ao seu público. Mas as propostas são suas. Nós podemos até, às vezes, dentro de uma proposta que você está apresentando, melhorar uma ideia, nem dizer se dá certo ou se não, com base em outras experiências, mas a realidade é do seu município. Não dá para o consultor político aí no seu município fazer uma campanha, ganhar a campanha, te entregar depois e você, ah, não, nem vi que ele tinha falado isso lá no plano de governo. Não é assim que funciona. Então, é você. É você e seu grupo político tem que definir isso. Quando vocês definirem, você, nós passaremos para o cronograma. Dentro do cronograma, nós vamos pegar aquele tema que você colocou e vamos analisar. Bom, esse tema, dá para a gente fazer um vídeo com ele, ah, um vídeo lá com o presidente dessa comunidade, ah, esse vídeo precisa de uma senhora para poder falar, precisa de uma criança. Enfim, nós vamos destrinchar esse conteúdo e vamos definir o que nós vamos fazer. Então, vamos imaginar que na segunda-feira, nessa semana, nós vamos falar sobre educação. Durante toda a semana. Então, nós temos, dentro da educação, nós podemos falar educação básica, creche, universitário, professor, podemos falar sobre os estudantes da zona rural. Olha aí, já falei diversos temas aqui. Então, nós vamos definir o que falar. Então, na segunda-feira, vamos falar de um vídeo que mostra a rotina dos estudantes da zona rural. Na terça-feira, vamos fazer uma arte, né, alusiva a um tema específico. Na quarta-feira, uma live. Inclusive, a live, eu oriento você a definir um dia da semana e um horário de agora pra frente que toda semana você vai ter uma live sobre algum tema específico do seu município. Essa é a regra. É claro que lá na campanha eleitoral nós vamos ter também outras lives durante a semana, mas você tem que ter um dia de encontro marcado onde o eleitor, ele sabe que naquele dia ele pode entrar no seu Facebook, pode entrar no seu YouTube, ou no seu Instagram, que você vai estar fazendo uma live naquele dia e naquela hora sobre algum tema. É isso que nós precisamos definir. Uma data pra isso. Quem já tá com a gente, algumas pessoas já estão fazendo, outras não, tem dificuldade, acaba optando por não fazer, o que não é nenhum problema. mas, como eu sempre digo, o vídeo, ele dá um tom de discurso, ele vai te aproximar do seu eleitor. Lembra que esse ano nós teremos dificuldade de comunicação como eleitor pelo fato de não poder fazer muitas visitas, de alguns municípios não terem nem a realização de comício? Então, nós precisamos, porque aconteceu alguma coisa aqui embaixo, tranquilo. Então, nós precisamos pensar em situações que a gente possa levar aos nossos eleitores as informações. E a live é uma boa pra isso. Nós temos, na quinta-feira, nós temos que entrar no meio das redes sociais mesmo. Na quinta-feira tem o tradicional TBT. Se você já foi um vereador, se você é um vereador, já foi um prefeito, ou ocupa um cargo de prefeito, na quinta-feira, entre na ONU, no TBT, e comece a apresentar fatos que você já colocou no seu município em outras datas. Traz lá aquela obra que você apoiou, aquela obra que você conseguiu, sempre nas quintas-feiras, dentro da data do TBT. Isso é legal. Isso dá aquela interação bacana. Na sexta-feira, você faz uma outra arte sobre algum tema específico. Na quinta-feira, também, você pode fazer um artigo pra colocar no seu site. Enfim, o cronograma é apenas um exemplo. No sábado e no domingo, você vai fazer questões sociais. Que é mostrar fotos de você fazendo visita em alguma comunidade, sempre obedecendo às exigências sanitárias do seu município. Que é mostrar depoimentos de pessoas que te apoiam. Então, você tem condições de preencher toda semana dentro desse cronograma. Eu enviei ontem, pra quem assistiu a aula de ontem e me pediu, um modelo de um cronograma de ações. Evidentemente, se você não pediu ainda, peça aí no WhatsApp que eu te envio esse cronograma pra depois você, juntamente com o seu consultor de marketing político, sendo agente ou qualquer outro, vocês preencherem esse cronograma de ações. Gente, eu quero mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Isso. que são alguns pontos específicos que eu quero te orientar para a realização de reuniões. Ah, Fabrício, mas esse ano nós não teremos reuniões. Tem municípios que tem. E você pode também fazer algumas reuniões mais pontuais, reuniões com um público menor, mas que você pode tirar grande proveito disso. Então, vamos lá. Sobre as reuniões, a primeira coisa que você tem que definir é qual é o objetivo dessa reunião. Então, se alguém te convidar para uma reunião, você pergunta qual é o objetivo dessa reunião? Eu vou lá para fazer o quê? Com quem eu vou falar? Você tem que saber, até porque você tem que se preparar. Se você vai falar com empresários, você tem um estilo que você vai conversar. Se você vai conversar com produtores rurais, tem outro estilo. Se você vai conversar com jovens, você tem outro estilo. Não adianta você conversar com jovens de terno e gravata. Não adianta você conversar na zona rural de terno e gravata. Então, você tem que saber com quem você vai conversar e qual é o objetivo dessa reunião. Inclusive, pessoal, essas reuniões, vocês podem fazer elas agora, não tem problema nenhum. A diferença é que você não vai pedir voto. Então, defina muito bem o objetivo dessa reunião. Pense, quando te convidarem, pense em pessoas que possam contribuir com essa reunião. Essas pessoas podem ser pessoas da própria comunidade que você vai visitar, um bairro, uma igreja, uma zona rural, enfim, uma escola, tem aí diversos locais. Ou pode ser uma pessoa que você convida e leva para essa comunidade para apresentar situações semelhantes que ocorreram com ela em outro local. É muito importante você ter pessoas que possam contribuir porque elas servem de prova social. E prova social é um bom gatilho mental. Nós trabalhamos no marketing com a mente do eleitor. A gente sabe que o eleitor tem o ponto de decisão racional e emocional. E por incrível que pareça, mais de 80% dos eleitores decidem o voto com bases emocionais. Ah, eu não quero perder o meu voto. Ah, o fulano é mais bonitinho. Ah, aquele é porque aquela pessoa me prejudicou. Ou seja, são decisões emocionais. Poucas pessoas votam pela competência do candidato. Então, use isso a seu favor em questões emocionais. Então, depois, pesquisa aí no Google sobre gatilhos mentais. Aí você vai encontrar lá uma série de gatilhos mentais que você pode adotar na sua campanha. E um deles é a prova social, que são os depoimentos, são pessoas que falam bem de você, são pessoas que defendem a sua ideologia, são pessoas que vão contribuir para a formação de opinião de outras pessoas. Então, pense em pessoas que possam contribuir positivamente. A questão do horário. Aqui não é para você saber que hora vai começar. Até, na verdade, é para você saber que horas vai começar. E essa reunião, gente, serve para vereador e para prefeito, viu? É saber o seguinte, se a sua reunião está marcada para as 18 horas, meu amigo, não chegue lá às 18h30. Não cheguem lá às 17h30. Tá? Procure chegar cinco minutos antes do horário de começar. Tem pessoas que não gostam de atraso e avaliem isso. Tem pessoas que atrasam. aquela ideia, marcou para as seis para começar às sete. Isso não funciona na política. Você tem que ser 100% positivo, 100% firme naquilo que você vai fazer e ser comprometido. Então, se você marcou para as 18h, chegue dez, cinco minutos antes. Também não chega lá às cinco e meia para você ficar lá sozinho lá no local. Não. Chegue faltando ali uns dez, cinco minutinhos até para você ter um prazo de conversar com as pessoas antes de iniciar uma reunião. Aí, depois, você faz a reunião. Se for servir algum coffee break, alguma coisa, não pode ser por você. Tem que ser por questão do anfitrião, da casa, tudo mais. E aí, você, né, fica ali um pouquinho e parte para o seu próximo compromisso. A duração é muito importante. Reunião. Não precisa ser aquelas reuniões demoradas, duas horas de duração. Não. Reunião com 30 minutos, você consegue ouvir, consegue passar a sua mensagem. Não preocupe com a questão da duração. Esteja sempre um passo à frente. O que é isso? Eu quero dar um exemplo para vocês de uma campanha que nós fizemos em 2016. Todos os dias, o candidato, ele tinha uma reunião às 19h em um determinado bairro. Isso foi os 45 dias de campanha. O que é que nós fizemos? Nós, lá no dia tal, dois dias antes, nós enviávamos lá seis pessoas naquele bairro que fazia visitas às comunidades e ouvia lá uma média de 200 pessoas. Já fazia uma prévia de pesquisa eleitoral, até para a gente saber como que estava naquela região. Não era para divulgação, era apenas para análise interna. E ouvia o que que o próximo prefeito ou o próximo vereador tem que preocupar nesse bairro. E as pessoas iam falando. Pesquisa é qualitativa, nem tanto é quantitativa. As pessoas já iam falando. Ah, precisamos disso, disso, disso e disso. Quando o nosso candidato ia falar na reunião, ele já chegava e falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Muitas pessoas falavam assim, nossa, como que ele pensou nisso? Como que ele sabia disso? São estratégias. Por isso que é importante você estar um passo à frente da sua audiência. Esteja sempre falando aquilo que a comunidade quer ouvir. Eu sei que você, candidato, não vai conseguir fazer isso sozinho, por isso que você precisa de estrategista. Por isso que você precisa de uma equipe de trabalho. É por isso que você precisa de um consultor de marketing político para você. Evite sermões e ironias. Não tem nada mais chato daquela pessoa que chega e começa a fazer brincadeiras no discurso. não funciona. Então, nada de ficar fazendo ironia, nada de ficar dando sermão, porque vocês também têm que contribuir com o desenvolvimento. Uma comunidade é feita de pessoas. Se vocês não agirem, isso é sermão. As pessoas não gostam disso. Você, candidato, tem que ser a pessoa que vai falar bem, que vai falar bonito, que vai falar pelo bem da comunidade e não aquela pessoa que vai ficar dando sermão. Não é assim que funciona. Conclusões. é muito importante, né, você dar as suas conclusões nominais. Olha, Dona Maria, fiquem felizes de ouvir a recomendação da senhora para a gente poder trazer aqui para o bairro. É uma creche, já que nós estamos, né, uma creche daqui a dois quilômetros de distância. Eu sei da dificuldade que é para a senhora, assim como é para as outras mães que estão aqui presentes com a gente. Ou seja, trata as pessoas de forma nominal. As suas conclusões, elas têm que responder tudo aquilo que as pessoas estão falando. Por isso que você tem que ter lá junto com você uma pessoa que vá fazendo os registros. Tem a Dona Maria falando, ela já vai anotando e te entrega apenas um resuminho. Isso é função da secretária de campanha ou do secretário de campanha. Então, você tem que ter essa pessoa do seu lado para te dar as informações e essa pessoa tem que ser orientada pelo seu consultor de marketing político para ele também te orientar como fazer. O consultor não vai te acompanhar em todos os momentos. É impossível, não existe isso em nenhuma campanha eleitoral. Mas ele vai te orientar e preparar a sua equipe para isso. Por isso que quando a gente fecha uma campanha eleitoral para prefeito, a gente vai para a cidade, a gente senta com todos os candidatos a vereadores, a gente senta com toda a equipe de campanha e dá uma aula, uma verdadeira aula de como será desenvolvida a campanha nas minuças de tudo que deverá ser realizado para que tenha o resultado positivo. São 45 dias de campanha, então não dá para perder tempo. Então a gente precisa preparar toda a equipe para que ela fale a mesma linguagem sua. Nesse momento de registros, também é importante você ter a equipe que vai fazer fotos e que vai colher depoimentos. São os vídeos, das pessoas falando bem de você. Nossa, o candidato esteve aqui no bairro tal, foi muito bom porque ele falou coisas que a gente queria ouvir, ele disse que quer fazer um governo participativo, ouvindo a opinião das pessoas, então eu fiquei muito confiante e com certeza o meu voto será dele. Se for lá na campanha eleitoral, pode falar sem nenhum problema. E o principal, que muitas pessoas cometem esse erro, é retorno. Você vai lá na comunidade, você ouve os anseios da comunidade, você fala bonito, você colhe depoimentos, você participa lá junto com eles, mas não dá um retorno, meu amigo. Depois ali de uns três, quatro dias, é hora de você ter uma equipe sua que vai até o local e que vai dar esse retorno. Esse retorno pode ser feito também através dos meios digitais. Por isso que é importante você levar a pessoa com você para registrar a presença de todos que estão lá. com nome, telefone, e-mail e endereço. E aí, depois da sua equipe de marketing, vai preparar um press kit e vai enviar para eles sobre aquela situação que foram levantadas dentro dessa reunião. Olha para você ver que bacana. Você fez algo que foi proveitoso. Você, candidato, não, você não vai preocupar com isso. Essas pessoas depois daquela reunião que você teve. É um círculo. Você tem a equipe trabalhando três dias antes, tem a equipe trabalhando dois dias, a equipe um dia, a equipe no dia e a equipe que trabalha dois dias depois daquela reunião. É uma semana circulando, mas de forma que todo mundo vai receber comunicação e vai receber informações suas durante o período da campanha eleitoral. Olha para você ver na prática como que nós trabalhamos aqui hoje e passamos informações para vocês. Falamos das datas, falamos de cronograma de ações, já falamos agora de como você vem se proceder nas reuniões que eu acredito que esse inclusive é um dos temas mais importantes que você tem para a sua campanha eleitoral. Porque tem pessoas que fazem muitas ações, mas não tiram proveito dessas ações. Pessoal, amanhã, sexta-feira, é a nossa última aula. É o momento que nós vamos trazer para vocês conteúdos, que eu não vou dizer quais, mas que vão trazer para vocês informações ações que vocês vão pensar, nossa, agora é a hora. Amanhã é a virada da chave para a sua campanha. Amanhã é o momento que nós vamos pegar na sua mão e te ensinar como você vai realizar a sua campanha, como você vai começar, como você vai manter, como que você vai chegar na última semana. É claro que são ações gerais. Obviamente que cada município tem a sua particularidade, tem a sua especialidade, nós vamos passar informações gerais. Depois, se vocês quiserem também que a gente analise o cenário local seu para a gente poder te passar orientações de como você proceder, você já sabe. Aí na descrição tem o nosso WhatsApp, é só você nos enviar esse WhatsApp, enviar uma mensagem, a gente vai começar a conversar sobre a realidade do seu município, a te passar orientações, a ver como que você pode trabalhar a sua campanha eleitoral. Como eu te disse, nós somos uma agência especializada, eu sou consultor de marketing político, juntamente comigo existem dezenas de pessoas que trabalham exatamente para levar informações, nós montamos uma equipe forte para poder atuar no marketing político das eleições de 2020. Então, qualquer dúvida, mande aí para a gente e a gente vai conversando. Amanhã, às 19h30, teremos nossa aula, em caso de qualquer dúvida, você já sabe, manda para a gente aí e a gente vai conversando. Valeu, forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.